O torcedor paga o ingresso, ele tem todo o direito, quando a gente não joga bem, de protestar. Foi um jogativo que as coisas que o tempo estavam... Ah, tem o Ricardo Xavier. E eu acho que com o tempo o torcedor vai aceitando, depois demonstrando no futebol aos poucos. E se Deus quiser, eu tenho a plena certeza que tudo vai acontecer do jeito que a gente se põe. Ricardo, o torcedor ficou até satisfeito pela atuação da equipe, que já vinha de um bom segundo tempo contra a cabeça na última sexta-feira, fez o segundo tempo de muita velocidade, e hoje entrou para tropear o gol. Você, evidentemente, ainda não estava na sua forma, é evidente isso, mas você teve uma atuação destacada no jogo de hoje, fez gols, ajudou, falta muito ainda para você ser o que você quer? Olha, eu acho que a gente tem que estar procurando sempre, está melhorando. Eu acho que a partir do momento que você acha que está bom, você se acomoda. Então eu vou estar sempre me entregando melhor no treinamento para estar evoluindo sempre. Então eu acho que a partir daí, não é só na função de atleta, eu acho que qualquer ser humano, quem está procurando está sempre evoluindo. Então eu acho que é apenas o início, o segundo jogo meu, que foi a quinta rodada do campeonato, eu acho que tem muita, a nossa equipe tem muita amostragem nesse campeonato, e a gente tem o intuito de chegar bastante longe. Agora, Ricardo, o segundo lance, o segundo gol marcado por você, um lance maravilhoso, pegou a sobra ali e quase que de goleio, fez o gol, gostaria que você comentasse esse gol. Como eu estava falando da parte de entrosamento, eu já joguei com o Peter em uma equipe, então eu sei que quando ele corta por dentro, ele gosta de vir para a tabela, quando ele cortou para dentro, eu já saí para receber, acabamos fazendo duas tabelas muito boas, e consequentemente, deu o rebote ali, e eu fui estar concluindo com o que ele escreveu. Agora, foi um volume de jogo, até certo ponto, surpreendente, pelo pouco tempo de trabalho com bola, e do trabalho físico. O que é que vocês fizeram assim, para correrem tanto e jogarem tão bem no primeiro tempo, principalmente? Eu acho que os trabalhos que a gente vem fazendo, com o Bona, com o Ricardo, na parte física, eu acho que é excelente, é uma situação de jogo, o que ele se sente, o que ele vem nos auxiliando bastante também, em algumas situações de jogos, de joguinhos, para pegar esse ritmo mais rápido possível. Então, acho que hoje, graças a Deus, deu tudo certo, e a gente foi ter um volume bastante grande de jogo, um volume que a gente esperava ter isso, e a gente devia uma força de jogo. É uma característica sua, fazer esse jogo, a gente percebeu claramente, que você tem hora de processar, percebe, faz como realmente fosse uma função fixada. Isso aí, o que eu digo? Sim, eu gosto bastante de fazer essa função, eu gosto de ficar ali perto da área, aproveitando sempre as vozes que estão passando por ali, para poder estar ajudando a equipe com a função. Um espaço agora, pelo menos, para trabalhar um pouco com bola, né? Jogo só na quinta-feira, vai dar esse tempo para o Roberto? É difícil, né? A gente falava, porque alguns jogadores vêm de uma sequência muito grande, de uma maratona muito grande de viagens, de jogos, então, hoje mesmo, já teve um sinal disso, que foi o Everton, infelizmente, se sentiu, não teve que sair para uma conclusão, então, a gente lamenta. Mas, eu acho que o descanso é um trecho também que a gente vai ter, e ter alguns dias para poder estar treinando o grupo com o Roberto, então, acho que ele vai procurar fazer o máximo possível para estar encaixando e para estar melhorando assim. Legal, eu acho que é o seu Everton. Tiago, eu tenho um tempo para a terminar a pensar, eu acho que é o、、, biomédica.